Esteja boa tamo, bloco do peso e folia. Eu quero ver se a macumba dele vai achar aqui. Esse aqui é o bloco do Playboy. É, né? Bloco do peso e folia. Eu só quero ver se ele vai achar hoje. Uma chonga que ele vai hoje. É bonitinho. Tá indo pra onde com essa bolsinha aqui? Peguei de um corno ali, sumi no trio. De um corno? Oi. Sumi no trio? Oi, sono. Oi, meu macho. Oi, oi, são quem? Oi, são dois que? Ah, é bonitinho. Me ajuda aí, bebê. Obrigado, fofinho. Cadê ele? Cadê esse bonito? Cadê ele? É, Emanuel. Olha, que bonito. O que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo aqui? A pergunta aí, o que é que você tá fazendo aqui, meu... Eu tô com ela com o bloco. Ai, tu veio com ela? Ei, que lindo. Eu tô com o bloco do peso e folia. Tu conhece aqui? Eu tô com a casa, Emanuel. Tu conhece aqui? Meu amor? Eu tô roubando, quase a manhã. Tá devolvendo. Que eu sou a tua salvadora, Emanuel. Agora tu vai fazer o seguinte, que eu não vou falar trevendo, que eu me amo a comer perfeita. Não erra nunca, meu amor. Desce. E posa pra casa, Emanuel. Por mim, ela seca, meu amor. Desce. Vai. Bora, bonito. Tu também, pilantrinha pequena. Desce. Bora, bichinha, Pipi. Bora. Quer descer pela escada ou voando? Vai rolar. Bora, codorna. Bora, bichinha, Pipi. Bora, bichinha, Pipi.